É cavalo de varão Calcaia no estado do Ceará Olha aí pessoal, para a Sibeli Fraga fazendo a entrega deste belo garanhão O jubileu da Sibeli Fraga Que está indo para o nosso amigo Júnior Em Monteiro, no estado da Paraíba Você adquiriu um belo garanhão de baixa picada, Júnior Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho É show papai Esse não é diferente não, esse é estranho Esse é o verdadeiro cavalo de patrão Olha aí pessoal, a Sibeli Fraga fazendo mais uma entrega Deste belo garanhão, o conceito do morgado Que está indo para o seu cleito Itatinga Em Fortaleza, no Ceará A Sibeli Fraga semeando a baixa picada para todo o Brasil Esse não é diferente não, viu? Esse é estranho Esse é o verdadeiro cavalo de patrão Para quem adora fazer suas belas cavalgadas É show papai Olha aí pessoal, animais embarcados Saindo aqui do Aracibeli Fraga agora Com destino a Alagoas Monteiro, na Paraíba E o estado do Ceará Aracibeli Fraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão Pelo frete do Eder Transportes É show papai Aracibeli Fraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão Aracibeli Fraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão